Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o professor Juliano e hoje nós temos mais uma aula de Geografia. Vamos lá? Iniciamos nossas aulas com algum comentário, uma reflexão. Hoje eu trouxe um poema, um poema do Paulo Leminski, na tela de vocês. Vamos fazer a leitura? Dois loucos no bairro. Um passa os dias chutando postes para ver se acendem. O outro, às noites apagando palavras, contra um papel branco. Todo bairro tem um louco, que o bairro trata bem. Só falta mais um pouco para eu ser tratado também. Interessante o poema do Paulo Leminski, né? Ele dá uma dica do que iremos falar hoje. Mas, pensando sobre o poema, ele tem algumas informações ali nos últimos versos. Vocês viram que o Paulo Leminski fala um pouco ali de características de um bairro? Paulo Leminski fala que todo bairro tem um louco e as pessoas desse bairro tratam esse louco bem. E ele diz ali ainda que falta pouco para que ele possa ser tratado também. Será que ele está ansioso por ser tratado bem ou por ser considerado louco? Interessante o poema, não é mesmo? O fato é que temos uma dica do tema da aula. Vamos falar muito sobre os nossos bairros. Então, eu gostaria que agora vocês pegassem o caderno de vocês e anotassem o tema da aula. Vejam, iremos falar sobre as funções e as características dos bairros. Vamos lá? Eu vou dar um tempo para que vocês façam a anotação. Não esqueçam de anotar a data em que vocês estão assistindo a aula. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Tem o quarteirões. Vamos lá. Também. No último encontro, falamos sobre as características da cidade. validation. Olhem ali. Na cidade, temos diversos espaços que são chamados de ponto... pontos de referência. Então, ali na primeira imagem que vocês podem verificar na tela de vocês, temos a praça Tiradentes, um ponto de referência para as pessoas que se locomovem ali pelo centro. Também temos o quartel lá no bairro Pinheirinho, que é um importante ponto de referência para os moradores daquele bairro. Assim como a Praça dos Menonitas, no bairro Boqueirão. Praças normalmente são excelentes pontos de referência, que nos ajudam na localização. E continuando a lembrar aí dos conteúdos da última aula, nós temos ali na tela de vocês. Em alguns bairros, os pontos de referência podem ser lugares como uma casa amarela, uma casa simples ou que tenha um elemento que chame a atenção com uma determinada cor. Ou mesmo um posto de gasolina, uma unidade de saúde. Todos esses elementos podem ser caracterizados como ponto de referência. E quando utilizamos esses pontos de referência? Vamos verificar ali uma situação. Olhem ali, temos um texto e nele uma conversa entre dois personagens. Um personagem está fazendo um pedido em uma pizzaria. E a atendente vai pedir uma informação que é muito importante. Além do endereço e do número da residência, algo irá complementar essa informação. E seria o ponto de referência. Então, nós conseguimos perceber a importância desse elemento tão comum nas cidades. Continuando a aula de hoje, nós vamos pensar ali. Quais são os elementos que predominam em um bairro? Já pararam pra pensar nisso? Existem alguns elementos que são mais predominantes e nos chamam a atenção? Características comuns a determinados espaços? O que faz um bairro ser diferente de outro? Vamos pensar sobre isso? Na tela de vocês. Diversos estilos de moradias, diferentes tipos de comércios, indústrias, ruas, placas, tornam os espaços de um bairro semelhantes ou diferentes entre si. Então, nós podemos pensar que algumas características vão determinar a função de um bairro. Como eu vou entender esse espaço? Quais são as características desse espaço? Vejam ali na tela de vocês que nós temos algumas imagens. Primeiramente, o bairro Cidade Industrial de Curitiba. Olhem a fotografia. Vejam quantas construções. É um bairro bem populoso, muitas moradias, mas algo chama a atenção. Até o nome que é dado a esse bairro já nos permite compreender qual seria a função desse bairro. É um bairro essencialmente industrial, ou seja, ali existe a presença de várias indústrias. Na sequência, temos a fotografia de um outro espaço, de um outro bairro. Ali, o bairro Bom Retiro. Especificamente, uma rua do bairro Bom Retiro. A rua Tefé. É uma rua conhecida pelo comércio de calçados. Então, é um bairro que, embora seja residencial, tem características comerciais muito fortes. Por ser um exemplo de um lugar onde há muitos comércios. E também temos uma outra fotografia. Vejam ali que nós temos o bairro Moçungue, aqui em Curitiba. Um bairro com grandes construções, grandes edifícios. Há várias casas para moradia. Então, é a característica de um bairro residencial, que serve e é utilizado essencialmente para moradia. Então, estas são as características dos bairros. Vejam ali. Então, o primeiro bairro que nós vimos, ele é um bairro industrial. Ali é o bairro Cidade Industrial de Curitiba. Depois temos um bairro com características comerciais. Não é mesmo? Bom Retiro ali. Especificamente, por causa dessa rua tão reconhecida, que é reconhecidamente uma rua comercial. Justamente por ter vários comércios que vendem um produto específico. Calçados, são várias lojas que vendem calçados. E também temos o bairro Moçungue, que é um bairro com características relacionadas à moradia. Justamente porque ali, essencialmente, nós temos muitas casas. E continuando. As funções e as características dos bairros. Quais seriam, então, essas funções? Na tela de vocês. A história, a cultura e as atividades de sua população formam as principais características de um bairro. Ao longo do tempo, o bairro vai se desenvolvendo como consequência do convívio entre as pessoas. Da necessidade de novas construções e da integração de novas atividades a esse espaço. Desse modo, vai adquirindo funções que podem variar de acordo com as modificações que vão ocorrendo. Então, o texto fala que os espaços vão se modificando ao longo do tempo, devido a diversas circunstâncias. Vamos pensar um pouco sobre isso? Vejam ali. Nós temos dois espaços representados ali nas imagens. Prédios que ocupavam os espaços onde antes existiam casas. Então, os prédios, os grandes edifícios, hoje, ocupam espaços onde antigamente existiam casas. Isso nos faz pensar em alguns fatores, em alguns elementos, em alguns fatores. Vejam, onde antes existiam ali algumas dezenas de casas, o espaço é substituído pela construção de grandes edifícios. E, em contrapartida, nós temos ali centenas de unidades para moradia. Então, isso é o que podemos perceber como uma nova forma de utilizar o espaço. Então, ali nós estamos vendo uma fotografia que mostra uma casa. Uma casa antiga. Vejam que, com o passar do tempo, essas casas estão sendo substituídas por novas construções. Vocês conseguem perceber esta situação ocorrendo nos bairros onde vocês vivem? Situações como essa se repetem aí pela cidade ou pelas cidades onde vocês vivem? Agora, vamos continuar falando sobre alguns bairros aqui do município de Curitiba. E eu gostaria que vocês, enquanto eu estou falando sobre esses bairros, vocês fizessem o seguinte exercício. Se vocês pensassem sobre as características desses bairros e se elas são semelhantes às características do bairro em que você vive. Mesmo que você não viva, por exemplo, em Curitiba. Nós temos ali, então, o bairro alto, aqui em Curitiba. Temos uma fotografia ali. Vejam que ali nós temos um centro cultural. Um centro cultural que foi construído ali no próprio bairro, no bairro alto. E faz parte do parque que representa a antiga vilinha. Onde alguns estudiosos dizem que se deu o surgimento da cidade de Curitiba. Ali também temos a estátua do índio Tindiquera. E, segundo a lenda, o índio apontava para onde iria ser formada propriamente a cidade, que era o centro da cidade de Curitiba. Então, o bairro alto é um importante bairro da nossa cidade. Vejam ali que o bairro alto tem mais de 46.106 habitantes. Não é mesmo? É uma população grande. O bairro fica lá na região leste da cidade de Curitiba. Bairro alto. O bairro, predominantemente residencial, de acordo com historiadores, foi o primeiro local de refúgio dos colonizadores portugueses. O parque histórico da vilinha, inaugurado em 1972, é um dos símbolos do bairro. E marca o local de fundação da vila que deu origem à capital paranaense. Então, o bairro alto é um bairro que tem essa importância histórica aí para a nossa cidade. É um bairro essencialmente residencial. As pessoas usam desse bairro para moradia. Vamos falar um pouco, então, sobre um outro bairro também. O bairro Tatuquara. Ali temos uma fotografia mostrando o bairro Tatuquara, uma imagem representativa aí do bairro. E ali a localização também. Vejam que nós temos o mapa de toda Curitiba, todos os seus 75 bairros. E ali, em azul, temos destacado o bairro Tatuquara, mais próximo ali à região sul de Curitiba. Tatuquara é um bairro residencial da capital. A palavra Tatuquara é um termo tupi, que significa toca de tatu, através da junção dos termos tatu, que é tatu, e quara, toca. Nesse importante bairro, fica a central de abastecimento, inaugurada em 8 de agosto de 1976. Um bairro também muito importante aí para a cidade de Curitiba. Muitos de vocês, acredito, que conhecem o bairro Tatuquara. E agora nós vamos a um exercício. O exercício pede para que vocês completem uma frase, uma frase simples. Mas com a característica de um determinado tipo de bairro. Vejam lá. Temos algumas palavras. Industrial, comercial e residencial. Hum, estas são características dos bairros. São três. E eu gostaria que vocês completassem a frase. Um bairro que possui muitas moradias é um bairro... Espaço. Hum, e agora? Um bairro que possui muitas moradias. Será que é um bairro industrial, comercial ou residencial? Eu vou dar um tempo para que vocês copiem, registrem o exercício e completem a frase. Vamos lá? Um bairro que possui muitas moradias é um bairro que possui mais 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 um bairro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, conseguiram realizar o exercício? Eu espero que sim. Vejam, um bairro que possui muitas moradias é um bairro residencial. Isso porque é um bairro destinado à construção de casas, moradias. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem a resposta. Vamos lá? E aí, vamos lá. Vamos continuar? Vamos continuar falando sobre outros bairros aí de Curitiba? Na tela de vocês temos o bairro Santa Felicidade, um centro gastronômico. Isso porque o bairro possui uma grande variedade de restaurantes. É um bairro também com características comerciais, porque ali existem diversos tipos de lojas que vendem roupas a móveis. É um bairro residencial também, mas justamente por ter essa importância econômica, ele pode ser considerado um bairro destinado aos comércios. Ali, na fotografia, vocês podem perceber um portal, um portal que é emblemático ali para o bairro de Santa Felicidade. Nem todos os bairros da cidade e das cidades possuem um portal, não é mesmo? E ele é uma característica muito forte do bairro. Vamos ver um pouco mais sobre Santa Felicidade. Santa Felicidade preserva muito da cultura trazida pelos imigrantes italianos à Curitiba. A região era a antiga colônia Santa Felicidade, formada por núcleos coloniais de imigrantes, principalmente italianos. Parte das terras foi doada por Dona Felicidade Borges aos imigrantes. No bairro destacam-se os grandes comércios e restaurantes. Então, o bairro Santa Felicidade, um bairro com características comerciais. Também temos o bairro Boqueirão. Vejam ali uma fotografia mostrando a Rua da Cidadania, ali do Boqueirão. E é um bairro que fica ali na região leste da cidade. Ele é um bairro também com várias características. Ele é um bairro populoso, um bairro grande. Vamos ver mais sobre o Boqueirão. O Boqueirão é um bairro da cidade de Curitiba que está situado na região sudoeste. A economia da região é variada. Destaca-se o comércio de tecidos fixado principalmente na Rua Blazorne. Então, vejam. O Boqueirão é um bairro destinado à habitação, como todos os demais. Mas tem características comerciais muito grandes. Justamente por se destacar. Assim como eu havia falado de uma rua específica lá no bairro Bom Retiro, que era destinada à venda de calçados, no Boqueirão há uma grande concentração de lojas destinadas à venda de tecidos. Bairros, características comerciais. E agora eu tenho um exercício. Vamos lá? Da mesma maneira, temos as características dos bairros industrial, comercial e residencial. Temos essas três características. E eu peço para que vocês completem a frase. Um bairro que possui muitas lojas, restaurantes e outros diversos comércios é um bairro? Será que é industrial, comercial ou residencial? Eu vou dar um tempo para que vocês registrem o exercício e completem com a resposta. Vamos lá? Vamos lá. 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 E aí, conseguiram responder? Eu espero que sim. Vejam, um bairro que possui muitas lojas, restaurantes e outros diversos comércios é um bairro comercial. Então, é um bairro com características comerciais muito fortes. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem a resposta. Vamos lá? E aí, vamos lá. E continuando a falar sobre os bairro, temos o bairro de Curitiba, temos o bairro Cidade Industrial de Curitiba. Falamos anteriormente sobre o bairro, falamos anteriormente sobre o bairro que nós possamos compreender uma característica essencial desse bairro. E, no bairro, existe a bairro, existe a bairro, existe a bairro, né? O bairro de Curitiba, né? No bairro de Curitiba, SIC, é o maior bairro da cidade, em área geográfica. Nele, está sediado o distrito industrial concebido na década de 1970, como indutor do desenvolvimento industrial do município. Então, SIC é a sigla de Cidade Industrial de Curitiba. Perceberam ali no texto uma informação muito importante. Esse distrito da cidade foi concebido justamente para ser o destino, né? Na verdade, o local onde se concentrariam as indústrias da cidade. Então, é um bairro que apresentou um planejamento prévio. E isso aconteceu nos anos de 1970, há algum tempo. Então, nós podemos ser levados a pensar em vários elementos, em várias situações. Na tela de vocês, temos uma pergunta. Qual é a possível relação entre estes dois espaços? Estes dois bairros? Vocês conseguem imaginar? À esquerda, nós temos o bairro Cidade Industrial de Curitiba. E à direita, o bairro Rebouças. E agora, será que é possível encontrar uma relação entre estes dois bairros? Eles são próximos? Não, não são próximos. O bairro SIC fica lá na região oeste de Curitiba. É um bairro bem extenso, não é mesmo? Já o bairro Rebouças é um bairro menor. Fica na região central de Curitiba. Vamos tentar entender qual seria esta relação? Isso se dá pelas mudanças que ocorrem no espaço. Vamos entender isso. Curiosamente, o bairro Rebouças estava ligado à industrialização da cidade, pois até a criação da SIC, no início da década de 1970, era ali o antigo setor industrial, com as principais indústrias de Curitiba. Então, o bairro Rebouças, anteriormente à criação desse novo bairro, SIC, era um polo industrial aqui da cidade de Curitiba. E ele se localiza na região central da cidade. Então, devido ao crescimento da cidade e à necessidade de mais espaços das indústrias, elas foram sendo construídas numa região mais distante do centro. Por isso, a característica do bairro Cidade Industrial de Curitiba é ser assim, ter uma concentração de empresas, de indústrias. Então, podemos pensar que essa é a grande relação entre esses dois bairros. O Rebouças seria a antiga cidade industrial de Curitiba. Perceberam? Estas empresas se localizavam ali pela facilidade do transporte, já que estavam próximas da estação ferroviária. Uma possível explicação para a mudança seria o crescimento da cidade, pois o bairro estava muito próximo ao centro, o que comprometia a sua urbanização. Então, ali onde hoje é o shopping-estação, era a antiga estação ferroviária de Curitiba, como vocês viram aqui. Ainda há uma grande preservação da edificação, não é mesmo? E com o passar dos anos, a estação ferroviária, ela mudou, né? Ali onde antigamente era a estação ferroviária, está o shopping. E perceberam que as características do bairro foram mudando. Então, não havia mais espaço para construção de novas indústrias. Por isso, elas foram sendo construídas num bairro mais distante. Aqui nós temos a imagem com a representação do bairro Rebouças. Vejam que ele fica muito próximo ao centro, ali na região central de Curitiba. É um bairro residencial. Tem mais de 14 mil habitantes. Ali também temos fotografias que mostram como esse espaço foi modificado ao longo dos anos. Temos ali à esquerda, uma fotografia que mostra a Avenida Getúlio Vargas, ali no início do século XX. Vejam como as construções, algumas delas, até continuam por ali. Continuam com as mesmas características, outras não. E ali, uma outra fotografia mostrando o mesmo bairro, mas atualmente. Então, podemos perceber que os elementos do bairro podem ser modificados com o passar do tempo. E quanto à SIC? Vamos verificar ali como ocorreram as mudanças nesse bairro, Cidade Industrial de Curitiba. À esquerda, nós temos ali a SIC em 1973. Vocês podem perceber que há uma quantidade enorme de construções e também a distância do bairro para o restante da cidade. Ao fundo, vocês conseguem perceber outras construções, outros bairros da cidade de Curitiba. E vocês conseguem também verificar como eram afastadas essas indústrias do restante da cidade. Ali à direita, nós temos também a SIC, agora, em 2020, atualmente. E as modificações, a evolução, como foram construídas outras indústrias no mesmo espaço. E no mapa aqui da cidade de Curitiba, agora uma representação um pouco diferente. Vejam ali onde está a cidade industrial. E vejam também o tamanho da extensão territorial desse espaço, desse bairro. É muito grande, não é mesmo? Ali no mapa de vocês está representado por uma cor esverdeada. E agora eu tenho uma pergunta. Olhem ali na tela de vocês. Que elemento não faz parte deste espaço? Hum, temos algumas palavras e temos uma fotografia. E vocês vão ter que refletir. Qual elemento desses não faz parte do espaço? Temos diversos elementos apontados. Indústrias, automóveis, árvores, grandes edificações, plantações, chaminés. Hum, a fotografia possui diversos elementos apresentados. Qual deles não faz parte da imagem representada ali na fotografia? Eu vou dar um tempo para que vocês pensem sobre isso. Vamos lá? Vamos lá? Então, entre os diversos elementos que foram apresentados, as plantações não fazem parte daquele espaço. Plantações vão nos fazer lembrar de agricultura, não é mesmo? Naquele espaço ali da fotografia, nesse bairro que está sendo apresentado, não existe nada que nos leve a acreditar que possa ser possível o plantio. Então, não existem plantações. Agora, eu vou pedir para que vocês escrevam. Ali nós temos na tela de vocês uma definição. áreas industriais são espaços destinados às indústrias. Vamos fazer esse registro? Eu vou dar um tempo para que vocês façam. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora, temos uma pergunta. Qual figura representa um bairro residencial da cidade? Então, vamos pensar ali sobre todas as informações que vimos durante a aula. Um bairro residencial é destinado à moradia, habitação. Qual figura me faz lembrar de moradia, habitação? Eu vou dar um tempo para que vocês pensem sobre isso. Vamos lá? Um bairro residencial é um bairro residencial. E aí, conseguiram pensar sobre isso? Vejam, eu não estou pedindo para que vocês façam um registro. É só pensar sobre. Então, ali nós temos a figura, a fotografia do meio ali da tela de vocês, a figura B, que mostra um bairro residencial destinado à habitação, à moradia. E aí, temos ali diversas casas destinadas à moradia das pessoas. Continuando. Agora, nós temos um outro exercício. Relacione a característica ao espaço. Então, temos lá, novamente, as três características. Industrial, comercial e residencial. E agora, temos três fotografias. Qual delas está relacionada a qual característica? Então, temos uma fotografia e vocês vão relacioná-la a uma característica. Uma daquelas três que foram apresentadas acima. Eu vou dar um tempo para que vocês façam esse registro. Escrevam somente nessa ordem, primeiramente, a primeira imagem. Será que é residencial, industrial ou comercial? A segunda imagem mostra uma fotografia representando um bairro residencial, comercial ou industrial. E assim por diante. Vamos lá? E assim por diante. E assim por diante. E aí, pensaram? Tenho certeza que vocês chegaram à resposta. Vejam. A primeira imagem mostra um bairro com características industriais, grandes construções. Indústrias foram construídas ali. O segundo bairro é destinado à moradia, um bairro residencial. E o terceiro nos apresenta, a fotografia nos mostra diversas lojas, comércios. Então, um bairro comercial. Está ali a sequência das três características que mostram um bairro. Industrial, residencial e comercial. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem a resposta. Vamos lá? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E então, registraram? Eu espero que sim. Pessoal, hoje estamos terminando o nosso encontro por aqui. Já deixamos marcada a nossa próxima aula na semana que vem. Até lá. Tchau.